E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, dessa vez pra jogar com o nosso preferido, nosso velho brocha, o Xixi. Galera, no vídeo passado deu umas travadinhas enquanto eu gravava, tomara que eu tenha conseguido resolver isso nesse vídeo aqui. Peço desculpas caso vocês tenham se incomodado, percebido alguma coisa. Bom, já vamos passar esse turno aqui que a gente tinha acabado de lutar no vídeo passado e vambora. Olha o que a Lady Wu quer, mano. Que a gente vire vassalo. Você tá louca. Beleza, sal, sal, lalá, lalá. Ah, os bandidos estão em guerra um com outro. Mulu e Zoron estão em guerra um com outro. Eu acho que a Lady Zoron tá apanhando pro Mulu aqui, galera. Ah não, a Zoron tá cercando ele e ele e ela. Tipo, ela tem um território, ela tem dois, ele tem dois e eles tão meio que se cercando. Que engraçado. Vamos vir pra cá. Nesse turno, sendo muito sincero, nesse turno não vai rolar. Invadir. Tipo, a gente vai ter que esperar mais um turno pra atacar. Vamos ter que esperar mais um turno. Caramba, que loucura, velho. Olha o território aqui, galera, como é que é. Eu posso melhorar aqui o lugar aqui. Pra ter uma guarnição poderosa. Acho que eu vou até fazer isso, mas primeiro deixa eu ver aqui como é que tá o resto. Mais ou menos... Ah, eu acho que eu posso melhorar essa guarnição aqui, sinceramente. Pra aguentar um ataque... Um ataque poderoso de alguém. Tipo, esses selvagens aqui. Vamos vir pra cá. Não, não, não. Ah, meu Deus do céu. Que imbecil, cara. A gente atropelou o território do cara aqui, velho. Ah, puta merda. Ah, já era. Bom. Não tem como fazer diplomacia com eles mesmo, então que se foda. Deixa eu ver se tem como fazer pacto de não agressão com ch... Nem tem como. Nem tem como fazer pacto de não agressão com selvagens. Nem tem como. Eu pensei que tivesse como passar por aqui, mas o terreno me enganou, tá ligado? Que idiota que eu fui. Bom, suponho que por aqui também não vai ter como passar. Eu vou ter que atropelar o território do Shamoke. Caramba, mano. Bom, próximo turno a gente vê o que a gente faz aqui. Porque dinheiro ficou... Ficamos sem. Nosso exército aqui tá muito poderoso. Esse exército aqui dá conta de todo mundo que vier. Dá pra aproximar um pouquinho pra cá? Não, não dá não. Vamos passar de novo. Ah, olha só. Convidar. Coalizão da Grande Planície convida a participar em uma coalizão. Cara, será que é bom participar de coalizões? Ou é melhor eu ficar na minha? Ah... Será que eu aceito? Tô em dúvida agora. Eu vou aceitar pra abrir o mapa. Pronto, abriu o mapa. Olha, é o seguinte. Eu só aceitei a coalizão, galera. A Lady Zuron virou a deusa do fogo de novo. Cautela? Cuidadoso, vai. A Lady Zuron virou a deusa do fogo novamente. Que é aquela passiva dela. Dá pra ver esse exército aqui. Poderoso pra caramba. Por que que eles tão que se... Eles tão fortes igual a Lady Zuron? Eu não entendi. A gente ganha deles. Mas será que os generais tão muito poderosos? Esse é o meu medo. Vamos emboscar. Vamos ficar aqui na beirada. Pra eles pensarem que não tem ninguém. O velho pode até atacar aqui, mas não vale a pena. Vamos atravessar o território inimigo aqui. Hum... Eu deveria atacar o Shamok, não deveria? Sendo sincero. Eu acho que o Shamok tem dois territórios. Deixa eu olhar aqui. Negociar... Cadê o Shamok? Quantos você tem, Shamok? Ele tem quatro territórios, galera. Ele tem quatro? Ele não tem dois. Ele tem quatro territórios. Não vai dar pra fazer o que eu quero. Paz com o Libial. Paz com o Mulu? Não vai rolar de fazer paz com o Mulu. Não, mano. Tipo, o Mulu, ele tem que morrer. Uma coisa interessante. Esses personagens aqui estão no território do Mulu. Eles são da Zuron. Eles não se curam no território dos outros. Então vamos se aproveitar disso. Vamos se aproveitar disso que tá acontecendo aqui. Opa, tem que colocar... Pera aí. Tem que colocar a gente pra melhorar a renda aqui. Pronto. Renda de comércio e de seda. Acho que aqui também é uma boa. Bota essa mulher aqui também. Vai lá. Não, pera aí. Vamos colocar ela aqui. Vamos lá. Não. Concede invisibilidade sobre o distrito adjacente? Não. Isso aqui... Isso aqui é coisa pro inimigo. Tipo, contra... É, contra a espionagem. Aquilo ali. Acho que eu vou colocar ela aqui. Vai. Pronto. Vamos ver se a gente ganha um dinheirinho extra. Extra. Eu poderia ter continuado expandindo aqui. Mas minhas tropas estão extremamente exaustas. O Shamok não vai querer me dar acesso. Se eu tentar negociar com ele aqui. Livre passagem aqui. Ele não vai querer. Ele nem deve ter como. É, nem tem como, mano. Essa... Essa facção... Os selvagens não tem. Eles não tem... Habilidades diplomáticas. Que triste que dá, né? Dá a pena. Vambora. Ok. O Shamok, que é um trabalhador nosso. Cara, não vou dar, não. Ok. Nossa, que loucura, velho. Todo mundo em guerra. Todo mundo fazendo paz. Mulu confederou com a Zulong. A Zulong ficou gigantesca. O Menhu tá bem aqui no meio. É o seguinte, cara. Tem um exército inimigo bem aqui na minha área. Eu meio que não sei o que fazer aqui. Eu não consigo atacar o desgraçado, não. Olha isso, cara. Eu não consigo atacar o nojento, cara. Tipo, eles vieram pra cá. O território deles é tão ferrado de andar. É tão ruim. É tão acidentado esse território aqui. Cheio de floresta que não tem como a gente passar por aqui. Maluco. Eles estão tudo nível alto por causa da parada do fogo. E agora que a Lady Zulong confederou com o Mulu. Eu meio que tô ferrado, né? Ou não. Eu queria destruir o Mulu antes dela confederar com ele. Bom, vamos segurar isso aqui. Que é o que a gente tem pra fazer. Esses caras aqui conseguem chegar aqui embaixo? Eu duvido. Eu duvido que eles cheguem aqui embaixo. Na moral. Eu acho que eles vão me atacar. Vamos passar mais uma vez. Rapaz! Rapaz! Cercaram a gente aqui. Caramba! Vamos tretar, galera. Dois exércitos bem fraquinhos aqui. Quer dizer, um exército forte e um fraquinho. Um merda e um forte. É isso. É isso. Vambora. Vambora. Aê! Vambora. Cara, essa batalha promete ser intensa. Ou não. Ou ela acaba rápido. Ou ela... Eu acho que eles vão vir pelas árvores, galera. Os inimigos não estão aparecendo em lugar nenhum. Então eles com certeza virão pelas árvores. Vamos... Usar a nossa artilharia aqui. Eu meio que não sei o que a gente vai fazer aqui, né? Tipo, como a gente vai impedir esses caras... Ué! Tá torto aqui? Ah não, tá normal. Vamos lá. Balestreiros todos aqui. Arqueiros. Vou colocar toda a guarnição aqui na frente. Talvez ela dê conta. Não sei. Talvez a guarnição dê conta de... De ajudar na defesa aqui. Vamos lá. Vamos pegar os espadachins e botar aqui na frente. Botar a meia aqui do lado. Ou aqui. Já vamos botar aqui. Bota aqui junto. Os espadachins mais fortes vêm aqui pro canto. Cara, vai ser uma loucura essa batalha aqui. Numa boa. Vamos pegar todos os arqueiros aqui. Tirar deles a possibilidade de fugir da batalha. Senão a gente tá ferrado. Lidera aqui o exército aqui. Vamos vim pra cá. Vambora. Tenho quase certeza que eles estão aqui no meio do mato. Até agora não apareceu. Tá no meio do mato. Tá no mato. Era óbvio que eles iam estar no mato. Vamos usar a balista neles. E vamos usar o cavalo aqui. Vamos usar os cavalos pra atacar um flanco pelo menos do exército inimigo. Esses arqueiros vão acabar com a gente. Beleza. Passa pra cá. Charge aqui. Manda todo mundo chargear aqui. Arqueiro de fogo vai dar trabalho. Mira aqui. Com balestreiros. Cara, tá voando o flash aqui, galera. Nossa senhora. Vamos diminuir a armadura de todo mundo aqui. Diminuir a armadura de geral aqui. Pronto. Corre pra cá com a cavalaria. Mete tiro de balista aqui. Caramba, mano. Como que a gente não perdeu isso aqui ainda? Como que os selvagens não aniquilaram a gente? Manda você aqui que tá na reserva. Vai pra lá. Não, não duela não. Não sou trouxa. Melhora a defesa de geral aqui. Cavalaria nas costas. Funcionou mais ou menos. Putz, tem aqui atrás agora, né? Tem uns carinhas aqui atrás agora. A balista tá fazendo um baita estrago, cara. A balista tá fazendo um estragão. Vamos atacar todo mundo aqui, mano. Vamos atacar todo mundo aqui, mano. A balista tá fazendo um baita estragão. Xwhis é atacado. E cerfutter ooneio. Baja passou umu têapo. Lá não consiga aepyção mas. Tá dando certo por enquanto Até agora a gente não perdeu, galera Ataca aqui os azagaias Os lanceiros aqui Vou reduzir a moral Beleza, fiz fugir Matar esse maluco aqui, nível 1 Cara, eu não sei como, mano A gente ainda tá vivo Vamos usar os nossos guerreiros aqui Pra fazer um estrago aqui Não, cara Por que que vocês tão atacando? Eu não mandei, não Caralho Eles passaram, galera Eles passaram Putz, eu tô a pé ou tô a cavalo? Agora é foda Agora é foda entender Vamos continuar matando esses caras aqui Cara, os generais são muito duros, cara Tipo, eles não caem no chão Muito foda vencer esses generais inimigos aqui Os caras não morrem nunca, velho Vamos diminuir o moral de todo mundo Olha Meio que a gente tá conseguindo aqui É difícil, mas tamo conseguindo Tem dois fugindo aqui, galera Eu não sei se a gente mata esse cara aqui não, mano Será que a gente mata esse general aqui? Tá todo mundo parado Vamos atacar esse maluco aqui Sai, sai Não derrubou meu general, não Derrubou meu general Serrou, mano Olha isso, cara Acho que agora ele morre, galera Acho que agora ele morre Morre, selvagem Desgraçado Diminui a moral dele Que maluco Ele não vai conseguir matar todo mundo Ele vai acabar caindo no chão Ele tem a moral A moral dele tá lá em cima, cara Por quê? Inabalável Não sofre penalidade Nunca dê banda Loucura, cara Esse foi o ataque dos bárbaros Com o buff da Lady Zurong Esse é o perigo Que o jogo O jogo tem pra gente, galera Maluco O cara não morre Morre, doido Vou avançar Vou avançar até ele cair no chão Ou ele nunca vai cair no chão Olha isso, cara Esse cara não cai no chão, velho Mais fácil eu morrer Tentando derrubar esse cara Com a vida baixa Nossa, ele não cai no chão, galera Olha isso, velho Ele tá... Ele tá morrendo devagar Muito devagar Vamos tentar um ataque final aqui Vamos lá Um ataque final, galera Ou ele vai matar a gente Será que ele mata a gente? Vamos vir pra cá E vamos dar um ataque final nele aqui Tipo um porradão Cara, ele tá vivo ainda, velho Não é possível O cara tá vivo ainda, velho Olha isso Ah, caiu no chão Não acredito, mano Ô, índio resistente, hein? Aê Seguinte, cara Vou matar todo mundo Não tô nem aí pra índio capturado, não Vencemos, galera Ih, ele tá marchando pro meu... Ah, que droga, velho Cara, é o seguinte Ahn Ai, 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 ai Até onde vale a pena Lutar contra os selvagens? Será que vale a pena Não vale a pena fazer paz? Não que eu não consiga continuar essa briga Eu acho que eu consigo continuar Mas O gasto de recurso Lutando contra essas tribos aqui É insano, cara Olha o território deles Tem esse debuff aqui, ó Selva densa Parada louca, velho Nem avançar pra cá Pra matar esse cara Eu consigo De tão Pesado que ficou Avançar contra eles Será que eu consigo paz com a Lady Zuron? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ela não aceita, cara Puta merda, Lady Zuron Você não aceita paz? Ela tem pouquíssima comida Deixa eu dar alimento pra ela Nem com 30 de alimento Ela aceita paz Faça dar certo Ela vai querer Um auxiliar meu item Ela vai querer com 30 de comida por turno Ih, ela vai ficar me pedindo comida, velho Dinheiro Tira, tira Caramba, não dá pra fazer nem paz com ela O jogo tá tão... Caraca, velho Que loucura, velho Pô, não tem como fazer paz Eu cheguei no nível Onde paz não é uma opção Ai, velho Vamos recrutar, então Vamos recrutar, então, esse cara aqui Com a comitiva dele Pronto Pra ele defender Esse lugar aqui Esse é o posto ataque Que tá pra acontecer aqui Porque eu acho que eles vão vir direto aqui Eles tão todos morrendo, né? Tipo... Aqui tem guarnição com lança e tudo Dificilmente eles vão conseguir invadir isso aqui Aqui tem esse... Acho que tá bom, né? Todo esse lugar que eu tomei Com essa terra aqui Tá ótima Meio que eu não preciso tomar mais nada Meus inimigos Então, terminei aqui o lugar aqui Que eu queria Termina aqui a construção Caça de hóspedes Dá pra dar... Ah, isso aqui é pra trocar Bom, não tem muito o que fazer Posso recrutar outra infantaria Dessa daqui com espadona Caraca, que loucura, velho Será que a gente vai ter que se defender De mais um ataque dos selvagens? Não perca no próximo episódio de selvagens Se eu vier pra cá Esse exército pequeno aqui Tenta atacar aqui Eles não conseguem Mas talvez... Deixa eu ver aqui Por eles terem um general Tá com o buff do fogo Talvez o general consiga Não tenho certeza Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Vamos vir aqui Bom, vamos ficar aqui Se esse cara atacar aqui E perder A gente destrói ele aqui O velho tá descendo aqui Vamos esperar o velho descer Atacaram a gente, galera Deixa eu ver o mapa Beleza Ah Ainda bem que eles atacaram a gente Aí Estamos aqui E vamos dificultar a chegada deles na gente. Nossas balistas bem aqui no alto. Fazer eles descerem o morrinho ali, né? Eles provavelmente vão ter que descer esse morrinho aqui pra atacar a gente. Ou eles vão vir pra cima da gente igual louco, né? De qualquer jeito. Pelo que parece. Vamos lá, protege aqui. Eu tô sem lança, mas lança não é necessária contra a Bárbara, porque eles não têm cavalo. Vamos lá, nossa cavalaria vai fazer o mesmo papel que ela fez na luta passada. Cara, esse cara tá morrendo, velho. Tá todo mundo morrendo, galera. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria... Tendo que rezar Ave Maria pra lutar com os selvagens. Olha isso, cara. Se não fosse o buff de fogo deles... E da Lady Zurong, né? Eles não dariam... Não dariam tanto trabalho pra gente, não. Da Lai Donzu, maluco. Esse é o... Nossa, esse Da Lai Donzu é forte demais. Ele é um dos mais poderosos dos selvagens aqui. Eu tenho que atrasar ele o máximo possível. Eu acho que eu consigo. Vamos lá, balista. Esse cara vai tentar dar trabalho pra gente. Não vai conseguir, não. Vamos lá, balista. Fogo. Toma. Duas balistas são essenciais, cara. Senão a gente tá ferrado. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Tá dando certo. Não é que tá dando certo? Vamos separar esse exército dele. Tá funcionando. Eles não tão conseguindo chegar na gente. Vai, vai, vai. Agora a gente ataca. Hum, vai tomar... Ih, queimou até os matinhos aqui, olha. Os índios destruidores da Amazônia. Recusa. Recusa tudo que tiver a ver com duelo, que a gente não consegue, não. Duelo. Hora de que... Hora de cogitação. A gente até consegue fazer o inimigo fugir. Mas duelar não consegue, não. Continua avançando pra cá. Uma hora eles vão desistir de vir pra cima da gente. Na real, na moral, vem pra cá. Continua agotando aqui o máximo que vocês conseguirem. Melhor coisa que a gente faz. Continua perseguindo esses caras aqui. O máximo que der. A balista andando, mano. A balista indo pra cima, pra... Pra conseguir... Pra conseguir fazer ali. Não, recusa duelo. Recude. Os caras querendo duelar, velho. Sai fora. Eu vou correr atrás dessa mulher aqui. Com essas espadonas aqui. Uma hora ela morre. Uma hora ela morre. Vamos atacar o Dai Lai Dongzu. Ela morreu. A mulher caiu. Vamos atacar o general deles mais forte. Uma hora ele morre. Nossa, quanta flechada, cara. Sai, maluco. Seguidor do fogo, tudo aqui. Vai embora, doido. Putz, esse cara tá com muito dano por causa do amigo falecido, cara. Ah, jogo. Jogo desgraçado. Não, maluco. Sai daqui. Esse cara aqui apanhando. Maluco, os caras são... Os caras são muito fortes, galera. O Dai Lai Dongzu vai me pegar aqui. Sai, ele tá vindo atrás de mim. Sai, ele tá vindo atrás de mim. Sai, ele tá vindo atrás de mim. Eu vou continuar atirando esse cara aqui. Cara, olha essa batalha, mano. Como é que ganha uma batalha dessa? O que é que ganha uma batalha dessa? Tipo... Tipo, beleza. Se tiver um exército... Forte, ganha. Mas olha isso, cara. Eles têm essas mecânicas de fogo, de habilidade, disso e aquilo. Olha como é que os caras ficam, velho. Todo o exército deles foi morto. Eles estão aqui ainda. Isso não faz sentido nenhum, galera. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum, mano. Ah, derrotaram. Isso não faz sentido nenhum, cara. Olha isso. Eles não conseguem nem vencer nossos personagens. Não matamos ninguém. Só matamos um personagem inimigo, né? Maluco! Não dá, cara. O cara é muito poderoso, velho. Como é que faz isso aqui, cara? Como é que vence esses caras? Beleza. Pra onde é que a gente vai agora? Cara! Beleza. A Lady Zuron liberou os caras pra gente. Ela não escolheu matar os nossos generais. Então ele foi devolvido pra nós. Mas é o seguinte, mano. Cara, que loucura essa batalha aqui, galera. A gente não morreu. Nós poderíamos ter perdido nossos generais, mas a gente conseguiu manter nossos generais. Aumentar o acontentamento. Nível de unidades. Fadiga. Pronto. Vamos dar fadiga pro exército dos caras. Cara, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, galera. Meio que... Já deu pra entender o que vai acontecer aqui, né? Na próxima batalha. A gente vai conseguir se defender deles aqui. Tem bastante lança, bastante coisa aqui. Eles não vão conseguir penetrar aqui. Deixa eu ver. O xixi não vai chegar a tempo. Maluco, o cara não chega a tempo, velho. O cara não chega, velho. A gente ganhou isso aqui, eu não sei como. Nessa batalha, sendo sincero. Vamos acabar com esse maluco aqui? Não deixa... Não deixa esse daqui ir embora, não. Vitória incontestável. Acabou. Pronto. Aquele ali a gente perdeu. Esse aqui a gente mata. Pronto. Mata. Não liberta ninguém. Cara, que loucura, velho. Vamos retornar pra cá com o nosso território. O Manho tá bem aqui. Tamo ferrado. Tamo muito ferrado. Se ele declarar guerra contra a gente. Ah, eu queria fazer paz com a Lady Zuron. Será que a gente consegue? Liu Biao lá em cima. Não tem como fazer paz. Lady Zuron. Negociar acordo. Ó. Ah, olha só. Ela quer dinheiro e um item. Tá bom. Tá bom, aceito. Paz com a Lady Zuron, galera. Então é isso. Terminou assim nossa campanha contra os bárbaros. Eu tomei todo o território que eu precisava. É, mais um. Que era... Opa, não. Mais um. Que era esse aqui. Que eu não precisava, mas eu tomei. O Mulu, que era meu inimigo, foi destruído. Ah, e a gente conseguiu paz com a Lady Zuron. Cara, que alívio, velho. Que alívio. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tchau.